Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um penteado bem romântico pra vocês É um penteado pra sair com o namorado, com o marido, com as amigas, o que for Eu acho que vocês vão gostar bastante, é bem facinho de fazer E na verdade são dois penteados aí Se você quer aprender a fazer esse penteado, é só continuar assistindo o vídeo Bom, como eu tenho muito cabelo e é um cabelo bem pesado Eu já me adiantei e cachiei antes pra facilitar, pra não demorar muito pra vocês Mas se você quiser aprender como fazer cachos nesse jeito do seu cabelo É só passar no meu canal que ela tem um tutorial explicando Bem rapidinho, bem facinho pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar O que a gente vai fazer? Uma trança lateral no nosso cabelo Que eu acho que fica super romântico, fica lindo e é facílimo de fazer E depois a gente vai fazer um rabo de lado pra acompanhar essa trança Que também é um penteado diferente E mesmo, você escolhe qual lado você quer fazer a sua trança, qual lado você tem mais facilidade Eu tenho mais facilidade de traçar daqui pra cá Então eu vou dividir mais ou menos o meu cabelo Bom, só pra você fazer um quartinho Não precisa ser nada muito certinho não Porque como o seu cabelo já tá cacheado, a textura já ajuda bastante E aí a gente vai começar a trançar Aí a gente começa a separar Uma mechinha mais fina, assim E dividindo em três pedaços Aproximadamente iguais Aí a gente pega a mechinha de fora E traz pro meio, assim E a outra mechinha de fora Pro meio também, por cima dela E aí, essa mechinha aqui A gente vai aumentar ela com mais cabelo do lado Então eu vou juntar mais E vou passar ela pro meio de novo Assim Mesma coisa com essa mechinha Eu vou juntar mais cabelo E passar ela pro meio E por aí vai até a gente terminar Então eu vou pegar essa mechinha Juntar mais cabelo E passar pro meio Mesma coisa aqui Junta E passar pro meio Quando você chegar aqui Mais ou menos no rumo de sua orelha Você termina a trança novamente Sem embutir mais Assim Então a gente ficou com a franja Trançadinha com a trança embutida Então agora é só você Prender Com um grampinho aqui atrás Como o nosso cabelo Desce o orelhinho aqui Super chato Que a gente não gosta A gente não precisa desmanchar E fazer tudo de novo Você pega um outro grampo Da cor do seu cabelo E empurra ele Junto da trança Pra fazer o formato da trança Você empurra E Frente com um grampinho Coloca o grampinho dentro da trança E ninguém percebe E aí pra esconder os grampos de trás Você vai pegar uma mecha de cabelo Que eu tô por cima Como o seu cabelo já tá com a textura cacheada Vai ser bem mais fácil De esconder os grampos E os defeitivos Então por isso é bem importante Tocar o cabelo E enrolar Você pode enrolar Do seu jeito tradicional Com bebeliz Com chapinha E como eu disse No meu canal Tem várias outras formas Pra você aprender Então aqui Já é um tenteado Que fica super lindo Fica super trabalhado Parece que você Chegar fora Pra fazer esse cabelo E foi super fácil Se você não tiver Com muita vontade De usar o cabelo solto Ou quiser dar uma variada Ou sei lá No meio do dia Se sentir calor E quiser mudar É muito fácil E fica lindo demais O que você vai fazer É pegar todo o seu cabelo Colocar pro lado E fazer um rabinho Aqui Você vai deixar Um pouco de cabelo De trás Solto Depois já vou explicar Por que Você pegar uma bobinha Dessas de silicone E aí você vai pegar Esse cabelinho Que você deixou separado E vai enrolar Aqui em cima Do seu rabinho Pra poder esconder E ficar Bem natural Você prende com um grupinho E pronto Meninas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscrevam no meu canal Então é isso meninas Um beijo Muito obrigada Por assistir Um beijo E aí E aí